Alô, presidente D! A formiga é você! Vai com tudo, império da Tijuca! Negro eu sou, esse é meu povo, vou reinar na avenida Trago a pé, ancestralidade, sou zumbista, resistência e identidade Surgiu o embranquecimento e o carnaval se transformou O acadêmico intelectual fez o quesito virar visual Com os pés no chão nasci manifesto, preto protesto, a luz de candeia Tenho abradura de palmares, sou resistência, raiz da arte negra brasileira Hoje a sapucaí é meu terreiro, firma tabaque pro bailado do jongueiro Vai ter viola a noite inteira, partido alto e roda de capoeira Hoje a sapucaí é meu terreiro, firma tabaque pro bailado do jongueiro Vai ter viola a noite inteira, partido alto e roda de capoeira Ecoam, ecoam cantos e louvores, aos santos, deuses e orixás Em memória aos heróis da liberdade, como Dandara Nunca deixarei de lutar, no girar da baiana de saia arrendada Pelo povo das ruas fui aclamada, os versos de solano trindade Pois em folclore, em forma de arte Oh Conceição patueira, quem desce a ladeira, preserva a herança Sou quilombo da formiga, e com meu axé vou fazer pisomba O chum, chum, oraieieu O chum, oraieieu Sarabacandeia, nossa luta continua Hoje é o dia de graça no império da Tijuca O chum, chum, oraieieu O chum, oraieieu Sarabacandeia, nossa luta continua Hoje é o dia de graça no império da Tijuca Negro eu sou, negro eu sou Vambora formiga! Esse é meu povo, vou reinar na avenida Trago a fé, ancestralidade Sou simpista, resistência e identidade Surgiu um embranquecimento Olha a ginga! E o carnaval se transformou O acadêmico intelectual Fez o quesito virar visual Com os pés no chão, nasci manifesto Preto protesto, a luz de candeira Tenho a bravura de palmares Sou resistência, raiz da arte negra brasileira Hoje é sapucaí, é meu terreiro Firma tabaque pro bailado do jongueiro Vai ter viola a noite inteira Partido alto e roda de capoeira Hoje é sapucaí, é meu terreiro Firma tabaque pro bailado do jongueiro Sinfonia imperial Vai ter viola a noite inteira Partido alto e roda de capoeira Ecoam cantos e louvores Aos santos, deuses e orixás Em memória aos heróis da liberdade Como Dandara Alô minha harmonia Nunca deixarei de lutar No girar da baiana de saia renda Minhas baianas Pelo fogo das ruas fui aclamada Os versos de solano trindade Poesia e folclore em forma de arte Oh Conceição Padroeira Conceição Padroeira Preserva a herança Sou o quilombo da família Vambora comunidade Como eu adoro fazer pisomba Puxum, oraieieu Puxum, oraieieu Sarabacandeia Nossa luta continua Hoje é o dia de graça No império da Tijuca Puxum, oraieieu Puxum, oraieieu Sarabacandeia Nossa luta continua Hoje é o dia de graça No império da Tijuca Puxum, oraieieu Minha velha guarda querida Puxum, oraieieu Sarabacandeia Nossa luta continua Hoje é o dia de graça No império da Tijuca Meu império da Tijuca A resistência pela raiz Axé! Axé!